1, 2, 1... Carabeça! 1, 3, 3, 2, 1... 1, 2, 6 em oitavo. 28 em oitavo. Intermediária. Importada a IB. Marque fechado. Liberado. Fechado liberado. Abre e volta o mando. Número 11. Marque fechado. Olha! Vai daí! Abre o outro! Abre o outro! Andando forte o 88 em oitavo. Vai lá! Abre o outro! Abre o outro! Abre o outro! Abre o outro! Vocês não contam esses negócios pra mim não? Eu não conto com o irmão do Panga, o Panga estando nesse jeito. Vamos lá! O 4, 4 é o terceiro colocado. E o Panga, 2, 8, 3, 1, 4. O 8, 3, 1... Olha o Panga passando o 4, 4. 2, 8, 3, ultrapassou o 4, 4. E foi pra cima do oitavo. A rebra acima do 8, 8. 2, 8, 3 e 8, 8. O Luan nem se apareceu nessa. Tem que sinalizar. Tem que sinalizar. Tem que sinalizar. Já deixou o irmão pra trás. 1, 8, 8. Estou alocado. 1, 800 no quinto. Permanece na quinta. Só que o número 7 está indo pra cima do 800. Ele quer aqui também. 1, 4, 4 investiu pra cima do 8, 8. Olha o 7. Eu falei. Foi pra cima do 800. E passou. Númeral 7. Ultrapassa o 800. E entra entre os 5 primeiros. Entra entre os 5 primeiros. 2, 8, 8. E agora está na frente dos demais. E depois dele é só o mano. O número 7 é o Leandro Freitas. E agora está no primeiro quadrado 5. Ele quer que saiba o que está ali. Fale 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 o que está ali, carvalho. Parque fechado, liberado, para intermediário importada Terceira chamada, parque fechado, liberado E colocou, para, para, retiraram quase que junto Mas ainda dada o Renato na frente Mais um perto Mas está muito perto, gente Está muito perto Do Renato Na parte interna, vamos acompanhar O 33 para cima do 77 Pode ser que dê uma disputa ali também O 33 para cima do 77 Depois temos dois campeões da terceira etapa Pode ser, vamos ficar de olho Olha o 33, já parei Meteu na lateral, passando e levou de novo Devolveu a ultrapassagem Então chama lá da cais do 723 A titular da cais do 723 Alguma coisa que aconteceu O Nélio Ficou bom para o Renato essa queda no Nélio Porque o Renato abriu, o Renato abriu o daixo Só para trás O 3-3 O Pangaré está isolado na 2ª posição Olha lá, o quarto colocado Olha lá, o 3º colocado Acelera o três Acelerou o braço Oito braço. Ah, sério. Já passou e devolveu. Ultrapassou e devolveu. Claro que o trem tem. Ele passou e oito. Oito braço. Então, fronteira total de ser uma presidência. Oito braço. Nove minutos de prova já vem. Tem que segurar. Quem quiser manter a posição que se guarda. Agora que passou os pilotos ali, ninguém se... Tira o avião e vai. Olha a disputa. Lado a lado, três três e oito oito. Entraram na parte interna da pista. Quero ter que segurar. Como é que é? É difícil. Dois, cinco primeiros. Um set, tiro para cima do ponto oito. Três minutos, já foi. Olha lá, o cara fez sinal para o set, então tá dormindo. Dois, filta, tiro para cima. o quinto colocado vem pra cima do Leandro Freitas, número 7, pra cima do 88 já passou na verdade, já passou, enquanto eu fui olhar, o Renato foi o seu o Renato foi o seu o texto, imagina o que você fala, esse é o texto, quando ele vai perder noz já vai se na hora ele, ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair o que ele vai fazer, ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair nunca, 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 nunca a finalidade do Leandro Freitas Eu estou entretido aqui vendo a disputa com a filha, mas eu estou correndo um solto. Primeiro, eu estou na parte esquerda da pista. Já foi nele, já foi nele. Eu estou na parte esquerda da pista. Eu estou na parte esquerda da pista. Eu estou na parte esquerda da pista.